E aí galera, beleza? LCGames na área trazendo mais um vídeo galera, esse aqui é o início do nosso unboxing Isso aí galera, saindo aqui do litoral sul de Alagoas, hoje dia 29, sexta-feira Vamos nessa, a máquina tá em casa né mano, trabalho fora, trabalho longe de casa E vamos nessa, tô indo ver a máquina mano, tô numa ansiedade grande aqui Daqui a mais ou menos duas horas, duas horas e meia, tô em casa, beleza? A gente se encontra lá Danceria milhares, tá voltando com tudo galera, vamos ver o monstro, o monstro tá chegando mano Dois mil anos depois Fala galera, beleza? Estamos aqui na segunda parte do unboxing galera, como prometido O monstro chegou mano, o monstro chegou, esperei uma semana, comprei ele dia 20 Hoje é 29, esperei o que? 9 dias Para reencontrar, para encontrar na verdade né, essa máquina, esse monstro Vamos abrir aqui em primeira mão, tá lacradinho aqui pra vocês Comprei na Magazine Luiza, e vamos nessa, vamos abrir aqui o monstro Pedir pra minha senegra ficha aqui, segurar a câmera E vamos nessa galera Vamos nessa, vamos abrir aqui, tô ansioso pra ver como aqui essa máquina funciona Nunca tive, nunca possui um PS4 na vida Esse PS4 é bem acompanhado com os três jogos God of War Omnison Zero Dawn E Shadow of the Cruiser Eu tenho probleminha Puta que pariu moleque Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei o mestre em inglês, mas a gente entende Então vamos nessa enrolação, vamos ver o que vem em um bicho Eita mano Oi Miguel, é o meu filho que tá falando aqui perto de mim Essa caixa vai ficar de recordação, vai ficar a minha estante, linda, magnífica Vamos nessa Aqui mano, tá o monstro, velho, aqui tá o monstro Vamos nessa galera, vamos abrir aqui, sem muita enrolação Vamos lá, vamos ver o que vem aqui Sem muita enrolação, como vocês podem ver Tem vários unbox aí no Youtube, vou achando É o cabo HDMI que vem O headset, normal Eita meu Deus O cabinho do controle, velho Aqui o cabo de força Massa Mano, e agora aqui A experiência total, velho Nunca tinha segurado na vida o controle de PS4, velho Vem Mano, que massa, velho Que massa, bicho Olha que massa, velho Puta que pariu, mano Mano Quero sentir essa moção de estar jogando nesse controle Na moral Colocar ela aqui Eita, meu Deus Ficou uma emoção a fundo da pele aqui E agora, meu Deus O que tem aqui? Nada Beleza Vamos fechar aqui Tem caixa ainda É, meu Deus Tá vazia essa caixa Vamos fechar esse lado É, vamos abrir o outro agora O outro Creio eu que esteja o programa Ah, até travei aqui agora Vamos ver aqui o que tem aqui Eita, aqui eu já tô vendo coisa boa Eita, deixa eu ver o que é isso É o guia rápido Isso aqui não tem importância agora pra mim Nunca teve Não Aqui, já tô vendo de cara Os três jogos É, mano Isso aqui depois eu mostro pra vocês Mas de cara God of War, mano É, é os três Vamos jogar e o Shadow of the Colossus Deixa eu ver aqui Depois eu mostro pra vocês E agora, mano Com vocês A máquina Agora A máquina A máquina Que eu estava esperando Na minha casa Puta, velho Puta, que pariu, velho Olha pra cá, velho Ah, cheirinho de novo, massa Mano Essa aqui vai ser a máquina Esse aqui vai ser É uma conquista muito grande pra mim, velho Vocês não sabem Não tem ideia, mano Só pra quem ama E gosta de videogame Sabe a emoção que eu tô sentindo Nesse exato momento É o modelo Slim 1TB Beleza, galera? É um unboxing simples aí Deixa eu ver aqui os jogos Pra mostrar pra vocês Bom, galera Voltando aqui com os jogos que veio God of War Como eu tinha falado pra vocês 4 lançamentos em 2018, velho Horizon Zero Dawn Massa demais Que eu vou jogar infinitamente esse jogo Shadow of the Colossus, mano Também muito massa Ganhei três meses aí Pra jogar online graça Vou arrebentar aí com os caras, mano É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Aqui tá a minha máquina Aqui vai começar os novos projetos aí do canal Beleza? Espero que vocês tenham realmente gostado do unboxing Unbox simples na humildade, mano Como deve ser sempre E só tenho uma coisa a dizer pra vocês, galera Se vocês têm um sonho Corra atrás, velho Vocês conseguem, beleza? Fiquem todos com Deus Um forte abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!